Entro no Roda Todo pausado, cheiroso E as damas só querem me olhar Vem uma moça, me diz no ouvido Moço, contigo eu quero dançar Moço, me aperta bem, que eu gosto Moço, me agarra bem, que eu quero Vem no cantinho que eu te esfrego Desfrego Moça, você feiticeira, assassinata Tipo que queres morar, me matar Estou a sentir arrepio no corpo E sinto a tua mão aqui no meu pescoço É tão suave que até dá gosto Estou a sentir até, não posso Moça, você tem muito fogo Fogo Quero saber Se não vou me arrepender Se te tornares minha mulher Jura não me fazer sofrer Moça maluca, moça assassina Quero embora me matar Estou a ficar e sem ar e estou suspirar E não consigo mais respirar E não consigo mais respirar Jura não consigo mais respirar Jura não me fazer sofrer Sinto a sentir arrepio Sinto a tua mão aqui no meu pescoço Cima, abaixo que até dá arrepio É tão suave que até me dá gosto Quero saber Se te tornares minha mulher Se te tornares minha mulher Jura não me fazer sofrer Quero saber Não vou me arrepender Se te tornares minha mulher Jura não me arrepender Jura não me fazer sofrer 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 Obrigado.